Fala tio Chico, Alex aqui de Santo André, tudo bem? Oi lindão. Mandar um abraço pra você e o pessoal da live. Um beijo. Tio Chico, sem ser muito prolixo aqui, separei alguns tópicos que a gente vinha conversando aí pra compartilhar com o pessoal. Certo. Uma é a experiência da CNH, aqui em Santo André, em São Paulo, eu consegui finalizar o processo na quarta-feira, recebi a aprovação, foi tudo tranquilo, porém o Detran de São Paulo disse que pode levar de 30 a 45 dias pra entregar a CNH aqui na minha casa. Pergunto que tipo de carteira que eles estão mandando, né? Mas a emissão, em tese, ocorre em 4 dias úteis e a digital já deve aparecer no aplicativo 3 dias após essa emissão. Então, tudo bem. Então, tô bem mais tranquilo com relação a isso. Outro ponto é a Apache, ela tá sendo uma moto muito boa, principalmente como primeira moto, eu tô aprendendo muito com ela. Os modos de pilotagem fazem muita diferença. É uma moto gostosa de pilotar, já andei com garupa e tudo mais, é muito boa mesmo, recomendo. Porém, aquele problema da cadenagem que eu mostrei aqui um tempo atrás, continua, tá? O pessoal da Afra disse que estão com problema na cadeia de distribuição e que só vão conseguir entregar a peça no final de abril, meio de maio. Então, como é uma peça estética, não tá me preocupando muito, mas eu fico pensando em caso de uma peça mais séria e eu ficar com a moto quase um mês, dois meses parada, não dá, né? Então, eu tô achando muito tempo e tô acompanhando, mas eles falaram que é um problema pontual na cadeia de distribuição deles que eles estão tentando resolver. E, como eu tinha dito, o aplicativo da TVS era péssimo e não funcionava aqui no Brasil, mas essa semana eles lançaram uma correção, mandaram uns tutoriais e tudo mais. É isso aí que eu tô mostrando pra vocês. Eu vou encaminhar o material aqui pra você ver. Muito legal. E eu consegui conectar e é muito bom você ter a telemetria da moto. Você consegue acompanhar qual foi o último passeio, a rota que você fez, inclinação da moto, velocidade máxima. É bem legal, assim, e pra gente que tá aprendendo, né, conseguir acompanhar aquilo que você fez, saber se fez alguma coisa errada ou não, padrão de troca de marchas, é bem legal, assim. Eu vou encaminhar em seguida aqui. Então, assim, eu tô satisfeitíssimo com a moto. Tem esse problema aí das peças, da falta de peças, né, mas a moto em si, principalmente pra primeira moto, eu recomendo bastante. E aí a minha pergunta, é... Lá pro final do ano, eu tô pensando em fazer um upgrade dessa moto e pegar uma Royal. Talvez a Meteor, ou a Himalaya. O que você acha? É muito cedo ainda pra eu pegar uma moto com mais potência? Ou espero pro ano que vem? Queria uma opinião sobre isso. Alex, parabéns aí pela sua explanação. Você foi bem objetivo. E, além do mais, você nos mostrou o aplicativo. Até então, eu nunca tinha visto esse aplicativo operando, por exatamente a Dafne não ter colocado ainda ele em operação da forma correta. Então, você tá em primeira mão mostrando, pelo menos ao meu público, como é esse aplicativo e achei muito legal, gente. Muito obrigado, Alex, pela sua gentileza em mostrar o aplicativo pra gente, em você se dar o trabalho de mostrar. Então, eu vou mostrar aqui de novo. Tá aqui, Alex, ó. Aqui é o aplicativo. Então, você tem todas essas opções. Manual do usuário, estatística da motocicleta, os passeios, viagens, última localização do estacionamento, as definições total, ó. Muito legal, velocidade máxima. Gente, que legal, né? É exatamente como você tem a telemetria da moto e tem aqui uma outra visão que eu vou mostrar. Então, você tem essa versão dele, ABS, né? Distância 4.6, tempo total, isso é legal também. Velocidade média, velocidade máxima, muito legal. Ângulo de inclinação, isso aí eu acho... Enfim, mas a moto, ela tem uma pegada esportiva, né? Então, eu acho que é por isso que ela tem essas coisas. Tem mais uma aqui que é o mapa e é bem completinha mesmo, tá? Bem completa. Tá aqui o mapa e... Hora de início, hora final. Poxa, que legal, né? Parabéns aí, 6 minutos de tempo de passeio 3.7, hora e o tempo total 6.26. Muito legal, parabéns aí a Dafra, que colocou em operação o aplicativo, né? O aplicativo de conectividade da Apache RTR200, ABS, a versão do Alex. E, finalmente, aí estamos avançando, né? As motos de baixa cilindrada com opção de conectividade. Esse é um diferencial da Dafra Apache RTR200. Isso faz a diferença, tá? Porque você está pagando um valor muito inferior a exemplo de OCB300F. E isso faz a diferença porque você tem um pacote que está sendo entregue. Por mais que vocês pensem, ah, mas tá, conectividade... Eu, particularmente, eu não ligo tanto. Mas é um diferencial, tá? É um diferencial, sim. Você está pagando por isso. Você está levando uma moto, além de ter ABS. Tudo bem que é no canal só da frente, da roda dianteira. Merecia ter nas duas rodas. Mas é uma moto que entrega bastante coisa num valor muito inferior às suas concorrentes. Agora, você falou da carenagem. Eu lembro e eu preciso refrescar a memória de quem não sabe. O Alex há um... Vou dizer um mês... Ou quase um mês, né? O Alex teve um problema. Assim que ele tirou a moto zero quilômetro, teve um problema na carenagem. E ele logo informou pra... Eu acho que foi isso, né, Alex? Ele informou pro pessoal da DAFRA. E aí eles estão tendo esse problema aí na cadeia produtiva. Eu acho uma falha, tá? Porque é muito tempo. Se o Alex, ele está aguardando já 30 dias, isso aí já vai mais 30 dias, praticamente. E são 60 dias. Então, isso aí é um erro e pode gerar, sim, muita desconfiança do consumidor. Então, a DAFRA, ela precisa realmente ter algumas peças, principalmente peças de reposição de carenagem, de acabamento, em estoque. Pelo menos aí um percentual referente às motos que foram vendidas. E não trazer sob demanda, porque isso torna inviável a confiabilidade do produto para com o consumidor. E eu preciso chamar a atenção da DAFRA, porque o que eu desejo pra todas as marcas não binárias, que são as binárias. Ronda e Amarra. Todas as marcas não binárias, elas precisam provar o seu valor para o brasileiro. É isso. Porque o brasileiro, ele é muito desconfiado com essas marcas. Então, eu faço um trabalho muito de conscientização dos brasileiros a consumir esses produtos fora das binárias. Eu consumo produto fora binárias. E eu tento mostrar pra vocês, ao máximo, a qualidade desses produtos. Esse é um exemplo. A Paxa RTR 200 é um produto excelente. Só que o brasileiro, ele tem essa desconfiança. Então, gera essa desconfiança. Será que vai ter peça de reposição quando eu precisar? Será que vai ter peça de acabamento? A gente sabe que nem mesmo a Honda, ela tem peça de acabamento pra algumas motos que não são fabricadas no Brasil. É verdade. É, por exemplo, CB500X. Se você, dependendo da peça que você precisar, não vai ter a pronta entrega. Nem pra 30 dias. Eles vão ter que mandar importar essa moto. Peças dessa moto. Porque ela não é fabricada no Brasil. Ela é montada aqui no Brasil. Que é o mesmo esquema da Paxa RTR 200. Então, o que eu peço a DAFRA é que melhore esse fluxo aí da cadeia produtiva, pra que eles tenham pelo menos um percentual satisfatório. Claro que não é 100% de peças referentes a todas as motos que foram vendidas, até porque isso é impossível. Mas que eles cada vez mais aumentem, sim, o percentual de peças disponíveis em estoque e um percentual proporcional às motos que foram vendidas. Pra que, pelo menos, as pessoas não tenham essa sensação de demora, de escassez das peças, que leva à desconfiança já normal dos brasileiros quando se fala em motos não binárias, tá? Então, sim, apoio, recomendo a Paxa RTR 200. Alex, muito obrigado pelo seu relato. Realmente, a moto vale a pena. Ela tá muito mais barata do que a CB300F. É uma excelente escolha aí, até mesmo pra quem tá começando. Eu indico essa moto pra quem já tem experiência com carro, tá? Quem não tem experiência com carro, não tem experiência nenhuma no trânsito, eu não recomendo, tá? Por quê? Porque é uma moto mais forte. Ela tem 21 cavalos. Então, pra quem não tem experiência nenhuma com trânsito, nada, vai pra uma 150. Mas quem já dirige carro, já tem experiência no trânsito, não vejo problema nenhum em começar com a Paxa RTR 200. Tchau, tchau, tchau.